Música Hoje apertou a saudade, mulher da minha cidade, Morena linda, a encontrar-te não consigo, Vou-te embora que castigo, para a minha vida. Quando olho o teu retrato, fecho a porta do meu quarto, E sonho contigo, nos beijamos, nos amamos, E quando acordo, de novo te ligo. Alô morena, alô morena, estou perdido à espera de te encontrar, Alô morena, alô morena, quantas saudades eu tenho de te abraçar, Alô morena, alô morena, deixa de novo eu ouvir a tua voz, Eu não desisto, estar contigo, alô morena, fala comigo. Música Os meus dias vão passando, só de ti me vou lembrando, Morena linda, e como eu não te vejo, vai crescendo o meu desejo, De ti mais ainda, quando olho o teu retrato, Fecho a porta do meu quarto, e sonho contigo, Nos beijamos, nos amamos, e quando acordo, De novo te ligo. Alô morena, alô morena, estou perdido à espera de te encontrar, Alô morena, alô morena, quantas saudades eu tenho de te abraçar, Alô morena, alô morena, deixa de novo eu ouvir a tua voz, Eu não desisto, estar contigo, alô morena, fala comigo. Alô morena, alô morena, estou perdido à espera de te encontrar, Alô morena, alô morena, quantas saudades eu tenho de te abraçar, Alô morena, alô morena, deixa de novo eu ouvir a tua voz, Eu não desisto, estar contigo, alô morena, fala comigo. Eu não desisto, estar contigo, alô morena, fala comigo. Alô morena, fala comigo, é comigo, é comigo. Alô Alex, eu já hei vou, eu já hei vou, Eu já hei vou...